Quem desacreditou que se lasca? Vamos pra cima, rapaziadinha! Cobram o Shiny na tela pra nós! Mais um Rayquazinha, coisa boa! Rayquaza! Mega Rayquaza na tela, rapaziada! Vambora! Essa é provavelmente a nossa última oportunidade de farmar Rayquaza e deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Você clicou nesse vídeo e pode não estar entendendo, né? O que tem de Rayquaza Shadow nisso. E, rapaziada, eu vou explicar. Esse vídeo, ele não se trata só da gente tá farmando Rayquaza e ter a chance de pegar Rayquaza Shine, 100%, Shandal e etc. Ele também se trata de uma das últimas oportunidades, o Lash Dance do Rayquaza Shadow Level 50. O Rayquaza, ele teve nos holofotes nos últimos meses e isso faz com que agora seja o momento da Nayant e dar espaço para outros lendários. Então pode ser que depois desse evento, a gente fique um bom tempo sem ver o Rayquaza dar as caras. Se você tá assistindo esse vídeo aqui depois de um tempão, rapaziada, não sei quando o Rayquaza volta. Ele vai voltar. Todos os pokémons voltam. O Pokémon GO funciona em ciclos e sempre vai estar voltando os pokémons Mewtwo, Rayquaza, Kyogre, Groundhog, Cresselia. Tudo sempre vai voltar em algum momento, mas eu vejo que agora o ciclo do Rayquaza tá se encerrando. Porém, tem um ponto. O Rayquaza pode estar próximo de chegar com a sua forma Shadow no Giovanni. No início desse ano, a gente teve o Kyogre Shadow e o Groundhog Shadow. Seguindo a linha da Pokédex, a gente tem o Rayquaza Shadow pra chegar. A gente tem um evento de pokémons Shadow no dia 8 de agosto. Porém, o pokémon lendário confirmado no Giovanni é a Cresselia. A Nayant que pulou o Rayquaza. Ela pode até atrasar ele, mas ela não pode fazer isso pra sempre. Em algum momento, Rayquaza Shadow vai vir ao jogo. E qual que é o problema? Quando a gente tem um evento igual esse que vai ter agora no dia 8, a gente recebe uma missão. E como recompensa dessa missão, a gente recebe o radar do Giovanni. Esse radar ajuda a gente a encontrar o Giovanni. Derrotando ele, a gente pega o lendário Shadow dele. Porém, é apenas um. Pra você colocar um pokémon no level 50, você precisa de 296 candies normais. E precisa também de 296 candies XL. Então, isso faz com que seja muito difícil pôr um pokémon no level máximo. E por isso, as raids de Rayquaza que estamos fazendo agora são extremamente importantes. Porém, tá na hora do Shine Check. Rapaziada, vamos com tudo, minha família. 3, 2, 1. Primeiro Mega Rayquaza do dia. Ok. 21,39. A gente vai à frente. O pokémon 100% é o 2191. Então, quando vir 21,91, a gente já sabe que é o 100%. Se vier 21,91 Shine, a gente já fica maluca que já quebra as paredes com a cabeçada. E não tem jeito, rapaziada. Mas vambora. Agora, já que a gente tem muita raid de Rayquaza pra fazer, eu vou de sequenciazinha de Shine Check, tá rapaziada? E se aparecer alguma coisa muito doida, eu volto. O bom é que agora, aqui pra mim, são 5 horas. Então, eu tô fazendo as raids que estão me convidando lá do Brasil. Daqui a pouco, vai ter gente me convidando de Nova York. E com passe remoto, a gente vai conseguir fazer uma boa gracinha aqui. Se eu não me engano, a gente pode fazer 20 passes remotos hoje. Então, mano. Vamos. Até. Bateu. Como é? Soluço. Calma. Eu já volto. Ah, droga. Eu tô cuidando de um cachorro que alguém faz barulho lá embaixo, ele quer descer pra ver. Aí ele vai, desce, vê que não é ninguém, sobe e fica arranhando a porta pra entrar. Aí eu vou abrir e daqui a pouco ele vai fazer a mesma coisa. Mas ok. O importante é, falaram, duvidaram e ele chegou. Shine Rayquaza na tela, guys. Pode colocar editor, bota o telefone na tela. Coisa linda, temos um 2147, uma iguarinha legítima. Rapaziada, tá na hora de capturar. Ai, meu Deus. Já estamos nos últimos 20 minutos de Rage. Eu não entendi muito como tá funcionando não, rapaziada. Ah, o cachorro arranha na porta. Dá um segundo. Capturadinho e rapaziada. Eu estou com dificuldade de jogar Pokémon do jeito que sempre jogo. Por quê? Mano, a minha boca ficou ressecada e ela tá cortada aqui no lábio de baixo. Então eu não posso comemorar muito assidamente, senão dá aquela machucada. Uma coisa que eu tinha esquecido e lembrei agora, que a gente tem algumas missões aqui, eu acho, que dá meteoro, não? Olha aqui, ó. Temos missão do meteoro. Completar pesquisa de campo. Tá, a gente tem algumas aqui e eu não sei se vai dar certo, hein, guys. Vai ficar faltando uma, meu Deus. A gente tem uma hora pra poder terminar ela. Eu acho que dá pra eu passar num Pokéstop aqui pertinho de casa só pra gente completar ela legal, né? E a gente coletar mais um meteoro. Ô, que coisa boa, meu Deus. Vambora, guys, vambora. Vou fazer mais algumas raidzinhas aqui só pra gente não perder o time, porque já já tá acabando as últimas e aí a gente pega um Pokéstop na rua pra gente poder fazer essas pesquisas de campo. Vambora, mais uma sequência assim de Shining Shack pra gente poder finalizar, quem sabe, com chave de ouro. Olha, rapaziada, sem querer, você é mal educado, mas quem desacreditou que se lasque Shining? Ô, Soluço voltou com o Shining. É o Shining do Soluço, guys. Vamos pra cima, rapaziadinha. Cobram, o Shining na tela pra nós. Mais um raikazinha, coisa boa. Rapaziada, a gente tem só mais alguns minutinhos e eles estão sendo preciosos, moleque. Vambora. Deixa eu pegar esse daqui. Olha o Soluço, tá vendo? Ai, meu Deus. Eu quero checar quanto de doce a gente já tem, ó. Nossa, 500XLs e 800. Ai, o Soluço não vai dar. Eu vou continuar aqui, depois a gente faz o check-up de tudo. Não é o ideal andar de skate de chinela, mas como é só uma pequena passeada, vamos ali rapidinho, rapaziada, num lugar que tem alguns Pokestops pra gente poder pegar eles. A gente precisa de mais uma pesquisa de campo decente. Uma que não seja tão difícil de preferência. Deixa eu ver aqui se não vem carro. Vambora. Tem um lugar aqui pertinho. Tem uns 5 Pokestops. A gente pode ir ali pegar, ó. Eu tenho uma missão aqui que é de fortalecer 3 Pokémons. Eu não vou completar ela, apesar dela ser bem facinho da gente fazer agora, porque pode ser que a gente pegue outra missão dessa, né? Então, ao invés da gente dar 6 Power Up, a gente tá só 3 e completa 2. Então, vamos chegar lá primeiro e ver o que a gente consegue. Opa, mestre. Vem? Ô, valeu, mano. Rapaziada, estamos chegando aqui. Inclusive, passamos ali por um rapaz ali que acompanha a gente, é inscrito no canal, alguma coisa boa. Eu moro aqui no meu condomínio, vizinhos. Ó, tô chegando ali no primeiro Pokestop. Se Deus quiser, ele de primeirinha já vai ser o que a gente precisa. Vambora. Se vier uma missãozinha boa nele, a gente já pode voltar pra casa completando. Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando pertinho do canalha. Vamos, meu monstro, vamos. Eu já vou girar. Ah, não. Bolsa cheia, não? A gente tá com pouquíssimo espaço de itens. A gente vai ter que abrir espaço aqui. Eu vou tirar algumas Raspberry, já que a gente sempre usa as Goldens, a gente não precisa dessa. Vou tirar também um pouco de poção. Eu acho que se a gente tiver 200 já é o suficiente. Então, vou tirar 200 aqui. A gente pode tirar um pouquinho desse aqui também. Mano, tá faltando 100. Vou tirar essas bananas aqui que a gente não usa. E, mano, eu vou tirar abacaxi também que a gente não usa. Aí, imagina, a missão que a gente vai fazer precisa que eu capture usando abacaxi. Ai, meu Deus. Tá, peraí. Pegamos a pesquisinha. Explorar 2KM. Dá pra fazer na chocadura. Mas vamos até os outros Pokestops, rapaziada. Pode ser mais rápido. Na nossa chocadurazinha, eu consigo fazer a missãozinha de 2km em mais ou menos uns 15 minutos. Mas por que se a gente pode terminar agora, né? Pegar uma missão boa aqui. Tá, vamos girar aqui o primeiro. Ô, meu Deus. O que é aquele um? Nossa senhora, isso aqui é muito raro, guys. Eu preciso muito dele pra missãozinha que eu tenho que fazer. Cadê, cadê? Deixa eu pegar esse canalha. Ai. Explorar 2km é a nossa outra missão. Vou girar mais esse Pokestop aqui. Hum, girar 10 Pokestops. Não gostei. Ah, não. Isso é de outra missão. É, não. É esse aqui mesmo. Beleza, rapaziada. Esse aqui é o último Pokestop, que é o da escola. Vamos lá. Por favor. E pegar 10 Pokémons do tipo pedra. Isso aqui não parece fácil, velho. Mas tá bom, ó. Eu vou tentar fazer isso pelo caminho. Pegar esses Pokémons do tipo pedra. Se não der, não deu. Qualquer coisa, a gente faz os 2KMs lá usando a nossa chocadura mesmo, que não tem erro. Beleza, ó. Tamo pegando alguns aqui, rapaziada. E tem alguns Pokémons por causa do evento que tá rolando. Ó, a gente já pegou 3 tipo pedra. Faltam 7. Meu Deus. O Diglett é terra, né? É terra. Não vai servir, guys. Temos mais um do tipo pedra aqui. Esse aqui é tipo terra também. Achei que era pedra o Tatu, velho. Mas eu vou tentar pegar ele rapidinho, porque ele me serve. É, não demos muita sorte aqui, rapaziada. Eu acho que a gente vai ter que ir na chocadura mesmo. E fazer a missãozinha de 2KM. Eu acho que vai ser o mais rato do que a gente ficar rodando aqui igual um maluco procurando Pokéstop. Não, 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 não. Eu esqueci que tinha limite de tempo. Meu Deus do céu. A missão sumiu, minha família. A missão sumiu. Ibecil. Eu esqueci que eu só tinha uma hora, guys. Meu Deus. Eu cheguei em casa e eu fui mexendo nas coisas. E mexendo nos Pokémon. E me distraí. Entendeu? Acabateu. Eu não sei o que fazer. A missão sumiu, cara. Joga. Eu abri aqui, mano. A missão tava em 0 segundos pra acabar. Tá. De qualquer forma, eu vou explicar aí pra você que eu consegui. Basicamente, rapaziada. Eu falei bastante sobre o Raikwaza Shadow nesse vídeo, né? Oh, que bonito esse mapa aqui, tá? Mas isso por quê, rapaziada? A minha ideia, nesse evento principalmente, era pegar alguns scans, alguns itens do Raikwaza pra gente poder usar no nosso Raikwaza Shadow. Esse meteorito, ele é muito importante. Você só pode mega evoluir o Raikwaza com esse meteorito. Porém, esse meteorito, ele não é só para mega evoluir. Ele também ensina para o seu Raikwaza um ataque especial que só pode ser ensinado usando esse meteorito, que é o Ascensão do Dragão. A questão é que até a última vez que eu tinha visto, um Raikwaza Shadow no level 50, ele com ataque, cauda do dragão e golpe deslizante, ele ficaria na posição tipo 140 e tanto do ranking de DPS do jogo. DPS é dano por segundo, quanto de dano um pokémon dá por segundo. Ele ficava na posição 100 e alguma coisa. Quando você usa o meteoro no Raikwaza Shadow e ensina pra ele o Ascensão do Dragão, esse Raikwaza, ele vai pra posição 27, posição 27 no ranking. Então ele passa quase 100 posições do ranking só por você usar o meteorito nele. Então esse item, ele é muito importante pro Raikwaza. Eu já tenho dois, se eu pegasse mais um, eu poderia fazer alguns Raikwaza Shadows. Na verdade, não daria porque tipo assim, rapaziada, uma coisa importante. Os pokémon Shadows, eles geralmente podem vir com o IV bem baixo, pode vir um pokémon Shadows bem ruim, olha só. Olha esse Lattes aqui que eu peguei, rapaziada, olha o IV dele, bem ruimzinho. Se eu tivesse Candy pra botar ele no level máximo, eu não colocaria porque não vale a pena. Porém, se o meu Raikwaza vier com um bom IV, a gente pode colocar e usar o meteoro nele. Se ele vier bem ruim, eu não vou gastar meu item à toa. Vou esperar ele vir nas Raikwaza Shadows e aí a gente pode pegar o máximo que a gente conseguir dele pra poder tentar farmar uns 100% ou uns 90%. E aí a gente dá um upgradezinho pra ele deixar mamão com açúcar, né, guys? Mas, bom, basicamente é isso, rapaziada. Acabei perdendo aqui a última missão, peço desculpas, espero que você não tenha dado o mesmo vacilo que eu. Avisei sobre esse evento antes aqui no canal. E se você quiser ter notícia de tudo que tá pra acontecer, se inscreve aqui. Rapaziada, estamos juntos, muito obrigado por acompanhar essa jornada. Obrigado, rapaziada, um beijo. E eu vou indo nessa. Valeu, falou e fui.